Caralho, é o mundo se acabando, neguinho Ô, novinha, lembra não, é que quer me amar, então sofra Eu tô com grana, bala e maconha Sei que tu gosta, só cê vergonha Então se salta, sua piranha Joga, 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 joga chana Joga, 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 joga chana Joga, 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 joga chana Joga, 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 joga chana Joga, 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 joga chana Então se solta sua piranha Que eu tô com grana, bala e maconha Sei que tu gosta, só cê vergonha Então se solta sua piranha Joga, 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 joga chana Joga, 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 joga chana Joga', 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 China Joga', 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 China Presta atenção que o bagulho é doidão Tem homem tudo polio com a mina sacaba Kika malvoda E aí Sat, solta o bico, o beck e o beat aí, vai mano Eu tô com grana, bala e maconha Sei que tu gosta, só cê vergonha Então se solta, sua piranha Joga, 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 joga a chana Então se solta, sua piranha Que eu tô com grana, barra e maconha Sei que tu gosta, só cê vergonha Então se solta, fã piranha Joga, 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 joga Xana 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 Joga, 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 joga Xana Preta atenção que o bagulho é doidão Tento do pollo e ali com a mina sacopa Kikamavada, Kikamavada, Kikamavada Kikamavada, Kikamavada, Kikamavada Kikamavada, Kikamavada, Kikamavada Solta o bico, o beck e o beat aí, vai mano Legenda por Sônia Ruberti